Olá, bom dia! Bom dia para você! Que bom que estamos juntos outra vez. Que bom que eu cheguei na sua casa. Que bom que você abriu a Palavra de Deus. Como tem sido o ano bíblico na sua vida? Ontem eu te fiz essa pergunta e eu queria que você pensasse, porque não existe como a Palavra de Deus entrar numa vida, entrar numa casa e não causar transformações. Eu quero orar com você para que o Espírito de Deus trabalhe, para que você tenha vontade. E a gente tem que pedir isso a Deus. Senhor, me dá vontade de buscar a Tua Palavra. Eu vou orar com você agora. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor nos deu a Palavra, porque o Senhor permitiu que fosse registrada a história, exatamente aquilo que precisamos para dar certo o Teu trabalho nessa terra. Eu te peço que nos abençoe agora, ao estudarmos mais esta parte do que se passou, para que estejamos de sobreaviso, pensando no que pode acontecer conosco também. Em nome de Jesus. Amém. O seu programa Tocha está começando. E aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Quando paramos para pensar nas grandes atividades que tiveram o povo do passado, lembramos que as principais delas eram o resultado de buscar na Palavra de Deus, naquilo que o Senhor Deus tinha deixado para o mundo, o que é que o Senhor Deus esperava de seu povo, de cada vida e de cada história. No livro de Atos, capítulo 8, eu quero ler para você algo interessante que aconteceu aqui com Pedro, quando ele encontrou alguém que estava vendendo o trabalho de Deus. Olha o que está escrito em Atos 8, verso 20. Por que é tão importante falar sobre isso? Porque esse era um dos grandes pecados da época, na época de Martinho Lutero. Imagine uma época onde estavam a caça dos que não pensavam igual à religião daquele momento, onde se levava a fogueira quem desobedecesse, e também o ostracismo e o isolamento, era a sorte de quem quisesse manter a sua fé. Eu tenho uma pergunta para você. Se você vivesse nessa época, pela maneira como você professa a sua religião hoje, de que lado você estaria? Seria queimado na fogueira igual a Hans, igual a Jerônimo? Ou estaria do lado da igreja romana? Você tem que se perguntar isso. Porque a nossa história de hoje mostra quem viveu exatamente numa situação semelhante. Porém, ele teve que resistir, teve que manter a verdade a qualquer custo, ao custo de sua própria vida. Martinho Lutero foi o mais destacado entre os que foram chamados para dirigir a Igreja das Trevas para a sua maravilhosa luz. Nascido em uma cidadezinha pequena na Alemanha, Lutero tinha pais simples, porém muito dedicados. De honestidade ímpar, passaram ao filho um posicionamento de firmeza em tudo o que podia. Lutero não tinha outro tempo na vida a não ser o de Deus, e não se baseava em outro fundamento a não ser o das Escrituras Sagradas. Ali era, na Palavra de Deus, o seu alicerce, o seu foco. Os pais tinham passado essa impressão para ele, e essa impressão tinha calado fundo no coração de Lutero. As Escrituras Sagradas, dadas por Deus, poderiam efetuar por meio dele uma grande obra de reforma e esclarecimento para o mundo todo. Eis a influência de um bom lar, um lar onde se ama Jesus e onde se respeita o Senhor. De origem simples e pobre, pais camponeses, mineiros, ganhava cada dia vida para alimentação diária. Os planos dos pais eram que ele fosse um advogado, mas Deus pensou em algo maior para Lutero. Deus o levou a ser um dos maiores defensores da verdade que o mundo já teve notícias. Martinho Lutero, nosso grande herói. Eu vou ler para você uma parte do que o Senhor Deus diz aqui no livro Grande Conflito. Eu estou lendo a primeira página mesmo, já é o segundo parágrafo. Diz assim, o capítulo 7, Dificuldades, privações e severa disciplina foram a escola na qual a sabedoria infinita preparou Lutero para a importante missão de sua vida. O pai de Lutero era um homem de espírito forte e ativo, de grande força de caráter, honesto, resoluto e correto. Era fiel às suas convicções de dever, fossem quais fossem as consequências. Seu genuíno bom senso levava-o a considerar com desconfiança a organização monástica. Ficou muito desgostoso quando Lutero, sem o seu consentimento, entrou para o convento, só se reconciliando com o filho passados dois anos. E mesmo então, suas opiniões permaneceram as mesmas. Interessante saber isso. O pai de Lutero orava sempre em voz alta para que o filho ouvisse e percebesse o temor de Deus nas palavras do pai e o encomendava aos céus para que seu filho pudesse contribuir de alguma forma para o avanço da verdade no mundo. Assim eram os pais de Lutero. Todas as vantagens para a cultura moral e intelectual que sua vida laborial permitiam eram aproveitadas para desenvolver neles uma vida piedosa. Assim era com todos os irmãos de Lutero. Às vezes, essa firmeza e força de caráter dos pais era exercida de maneira excessiva, mas Lutero achava como uma parte importante de sua educação e preparo para a sua vida. Nunca se viu Lutero de nenhuma maneira incomodado, revoltado ou chateado pela maneira como os pais o tratavam. Ele teve dificuldade na escola primária, onde foi rudimente tratado. E pela pobreza dos pais, teve que ganhar o pão de cada dia, cantando nas ruas e muitas vezes passava fome. Eu, quando paro para pensar na vida desses homens, eu fico pensando na minha. O Senhor Deus nunca nos permitiu passar por uma situação semelhante. Eles passaram por privações de verdade. Lutero tinha a mente desassossegada com as superstições que a igreja tinha ensinado a ele. Pensava que Deus era tirano e cruel. Temia o futuro e não queria encontrar-se com Deus. Mesmo assim, Deus trabalhava no coração de Lutero. E esse procurava sempre o que mais útil existisse e ocupava-se com excelência moral e intelectual. Quando ele tinha 18 anos, matriculou-se na Universidade de Erfurt, apoiado pelas economias de seus pais e ajuda de amigos judiciosos. Começou então a entesourar todos os escritos dos melhores autores, fazendo da sabedoria deles a sua. Se tornou notável rapidamente, memória retentiva, rápida imaginação, poderosa faculdade de raciocinar e aplicação incansável de tudo que estudava. Colocaram Lutero logo em primeiro lugar entre os seus companheiros. Todas essas qualidades e dons, sendo amadurecidos, estavam preparando este irmão, esta pessoa, para os maiores embates da vida. Ele possuía o temor do Senhor, mantendo a firmeza de propósitos e muita humildade. Mantinha-se sempre muito dependente de Deus, a quem clamava e orava a todo tempo. Orar bem, dizia ele, é a melhor metade do estudo. Eu vou ler para você uma parte importante dessa maneira de vida deste homem. Enquanto um dia examinava os livros da biblioteca da universidade, Lutero descobriu uma Bíblia latina. Nunca antes vira tal livro. Ignorava mesmo sua existência. Tinha ouvido porções dos evangelhos e epístolas, que se liam ao povo no culto público, e supunha que isso fosse a escritura toda. Agora, pela primeira vez, olhava para o todo da palavra de Deus. Com um misto de reverência e admiração, folheava as páginas sagradas. Pulso acelerado, coração palpitante, lia por si mesmo as palavras da vida, detendo-se aqui e ali para exclamar, Ah, quem me dera, Deus me desse tal livro. Anjos celestiais estavam ao seu lado, e raios de luz procedentes do trono de Deus traziam-lhe a compreensão, os tesouros da verdade. Sempre temer a ofender a Deus, mas agora a profunda convicção de seu estado pecaminoso apoderou-se dele como nunca antes. Foi então que Lutero desejou entrar para um monastério, dedicando a vida monástica, onde suportou todos os trabalhos difíceis, mas os mais difíceis que ele pôde. Passou, inclusive, a mendicar para sentir-se mais perdoado. Tão grande era o sentimento de incapacidade que o tomava. Ao fazer cada uma dessas atividades de humilhação, esperava resolver seu problema com Deus. Ele tinha uma angústia na alma que não passava de jeito nenhum. Todo momento que podia poupar dos seus trabalhos diários, ele entregava aos estudos, privando-se de sono e até mesmo da hora de comer, a fim de estudar um pouco mais e um pouco mais. E o que mais ele gostava de ler era a palavra sagrada. Ele tinha achado uma Bíblia acorrentada na parede de um convento, e ali ele encontrava os melhores momentos de sua vida. Sempre que podia, ele corria para aquela Bíblia acorrentada e ia ler. Começou a perceber que sua vida de reclusão não trazia paz, não trazia aquilo que ele buscava. E mesmo tentando com todas as forças livrar-se de sua natureza, por meio de jejuns, vigílias e rezas, mesmo assim ele se sentia vazio. Não recusava sacrifício algum para conseguir o perdão tão almejado por seu coração. Mas nada que fizesse podia fazê-lo sentir-se perdão de Deus. Como resultado dessa força estranha em lutar, perdeu a saúde, começou a sofrer de desmaios e nunca mais se restabeleceu por completo. Chegou quase às bordas do desespero. Um amigo fez grande diferença na vida de Lutero. Ele abriu-lhe a palavra de Deus, mostrando que deveria começar a olhar para Jesus e não para si mesmo. Em vez de torturar-te a ti, ele dizia, lança-te aos pés do Salvador e oferece a ele todo o teu pecado. Aquelas palavras produziram profunda impressão no coração de Lutero, e foi a primeira vez que sentiu alguma paz para sua alma perturbada. Lutero foi ordenado sacerdote, sendo chamado do claustro para ser professor de Wittenberg. Aqui começa uma parte muito importante. Ali em Wittenberg, ele começou a estudar ardorosamente as Escrituras Sagradas, fazendo comparações entre textos e outros textos, e bebendo diariamente o máximo que podia do Livro Sagrado. Seu amigo, este mesmo que tinha lhe apresentado a palavra, insistia com ele para que pregasse, mas Lutero não acreditava que era capaz, ele achava que era indigno para subir e falar de Cristo. Mas pela insistência de seu superior, o fez, e a bênção de Deus o acompanhava, cativava os ouvintes, bem como a clareza com que apresentava a verdade, e o fervor começou a tocar todos os corações. Lutero amava a Igreja Católica, e nunca havia pensado em nada contra ela, e não tinha ideia alguma de qualquer coisa contrária a ela. Certa vez, ele viajou para Roma, e por estar indo a pé, hospedava-se pelo caminho em Mosteiros. Era um convento na Itália. Admirou-se da pompa e do luxo que encontrava. Viu também os monges que moravam no luxo dos quartos, muito bem arranjados, e mesas fartas. E aí ele fez um paralelo com sua própria vida. Ele começou a pensar, por que é assim? Por que eles vivem dessa forma? Olha só, presta atenção. Contemplou a distância, a cidade das sete colinas? Guarda, por favor, esta frase. A cidade das sete colinas? Presta atenção. Com profunda humilhação e emoção, prostrou-se ao solo exclamando, Santa Roma, eu te saúdo. Entrou na cidade, visitou as igrejas, ouviu as histórias maravilhosas repetidas pelos padres e monges, e cumpriu todas as cerimônias exigidas. Por toda parte, cenas que enchiam de espanto e horror começaram a ser trazidas à mente dele. Observava a iniquidade que existia entre todas as classes do clero. Presta atenção nisso agora. Ouviu gracejos imorais dos prelados, horrorizou-se com sua espantosa profanidade, mesmo durante a missa. Ao associar-se aos monges e cidadãos, deparou com desregramento e libertinagem. Para onde quer que se voltasse, encontrava sacrilégio em lugar de santidade. Ninguém pode imaginar, escreveu ele, que pecados e ações infames se cometem em Roma. Precisam ser vistos e ouvidos para serem cridos. Por isso se costumava dizer, se é inferno, Roma está construída sobre ele. É um abismo, donde procede toda espécie de pecado. Naquele momento, começava a mudar o coração de Lutero. Ele começou a observar algumas coisas que ele não tinha nem ideia que fosse assim. Pela vida que ele vivia, pela simplicidade que ele tinha sido criado, pela maneira como os pais tinham ensinado a fé. Ele fez um paralelo e aquilo moveu seu coração de uma forma extremamente negativa. O coração dele se espantou. Certa feita, o Papa prometeu a todos que subissem de joelhos a escada de Pilatos, que se acreditava ter sido a mesma que Jesus havia descido quando por ocasião de seu julgamento, a qual tinha sido miraculosamente transportada de Jerusalém para Roma. Eu queria que você imaginasse isso. Olha, se acreditava que aquela escada que estava ali era a escada a mesma que lá em Jerusalém Jesus tinha subido naquela... Imagine isso. E o Papa dizia que as pessoas que se ajoelhassem ali, que fossem sofrendo, subindo aquela escada, então teria todos os seus pecados perdoados. Então Lutero também foi. E enquanto estava ajoelhado e sofrendo, uma voz semelhante a um trovão lhe soou os ouvidos com o seguinte texto. O justo viverá pela fé. Ele deu então um salto, virou as costas a Roma, e aquele momento foi determinante para o rompimento e afastamento com todo o contato com a igreja papal. Imagine, esse é um ponto importante da vida dele. Quando voltou a Roma, recebeu o grau de doutor em teologia pela faculdade de Wittenberg. Tinha tempo então para estudar como nunca a palavra de Deus. fez voto de estudar todos os dias e pregá-la com todo fervor. Agora, ele era um arauto da Bíblia e sentia a responsabilidade de dizer ao povo que eles deveriam receber somente o que a palavra de Deus autorizasse. E essas eram as palavras que feriam profundamente a supremacia papal e continham o princípio vital da reforma. Qual é o princípio vital da reforma? Deixa eu comentar com você. O princípio vital da reforma é que cada pessoa tem que pensar por si mesma, tem que fazer da Bíblia a base de sua fé, da sua compreensão a respeito de Deus e não o que um homem estiver falando. Lutero entendia o perigo de colocar qualquer palavra humana que fosse acima da Bíblia e procurava desviar os ouvidos dos seus ouvintes, dos ensinos dos filósofos e teólogos para as verdades claras da Bíblia. Preciosas eram as verdades por ele apresentadas ao povo e ficava maravilhado, o povo ficava maravilhado ao ouvi-lo. Queriam ouvir cantar da graça imerecida, sendo doada livremente por Jesus e o seu sangue expiatório. Acendeu-se uma luz em Wittenberg que deveria iluminar para todas as regiões do mundo até o tempo do fim. Mas como sempre, a luz e as trevas não se combinam e lembrando do que Jesus disse, não vim trazer paz à terra e sim espada, logo Roma colocou os olhos sobre Lutero e tentou tapar os ouvidos do povo. Certa feita, Lutero disse, o Senhor Deus não me guia, Ele me impele, Ele me arrebata. A igreja de Roma mercadejava e vendia as multidões. O que é isso? Mercadejar e vender. Vender o quê? Vendia as multidões, aquilo que Deus deu a seu filho para ser de graça e graça abundante. Não se vende as coisas de Deus. A igreja católica fazia isso com a alegação de levantar fundos para a construção da igreja de São Pedro. Vendia-se indulgências aos montes e isso com a autorização do Papa. Levantava-se uma igreja para Deus pelo meio mais corrupto que se podia encontrar. Foi em meio a isto que entrou na história Tetzel, um dos mais culpados homens de crimes hediondos. Tinha sido designado pela igreja para estas vendas de indulgências na Alemanha. Agora eu preciso parar aqui para te falar uma coisa. Isso me faz lembrar de algo que está na palavra de Deus, no livro de Atos capítulo 8. Você se lembra que quando Pedro vinha trabalhando para o Evangelho de Cristo, alguém estava vendendo o dom de Deus. Olha o que foi que Pedro tinha dito. Por favor, observe aqui. Atos capítulo 8, verso 20. Pedro, porém, lhe disse, O teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque pensaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Olha só, tu não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Irmãos, quando eu paro para pensar nisso, porque a Bíblia é contrária a esse tipo de ideia de vender o que Deus deu de graça. Tetzel era um homem separado pela igreja para ir de cidade em cidade, de país em país, buscando dinheiro, trocando por perdão. Tinha a capacidade de convencer o povo com histórias mirabolantes, devidamente inventadas, para extorquir deles os valores que procurava. Mas ele jamais teria feito isso caso tivesse tido contato com a palavra de Deus. Tetzel, a ele foi negado saber estas verdades para que ele fosse um títere na mão da igreja. O que lhe foi negado exatamente por saberem que por ela, pela Bíblia, Tetzel nunca teria tomado a mesma posição. Quando Tetzel caminhava, ia entrando em alguma cidade, se ouviu uma voz dizendo, a graça de Deus e do Santo Padre bate as tuas portas. E ele era recebido como próprio Deus. Imagine isso. Agora eu vou ler para você mais um pedaço aqui do que o Senhor Deus pede para nós lermos. Olha só. Perceba isso aqui agora. O infame tráfico era estabelecido na igreja e Tetzel, subindo ao púlpito, exaltava as indulgências como o mais precioso dom de Deus. Declarava que em virtude de seus certificados de perdão, olha, dava um certificado de perdão. Presta atenção. Todos os pecados que o comprador mais tarde quisesse cometer, ser-lhe-ia perdoado e que mesmo o arrependimento não era necessário. Irmãos, prestem atenção nisso. Olha que coisa mais contrária ao que Deus pedia. Olha, mais do que isso, assegurava aos ouvintes que as indulgências tinham poder para salvar não somente os vivos, mas também os mortos. Olha só. Que no mesmo instante em que o dinheiro tinia no encontro no fundo da caixa, a alma em cujo favor era pago escaparia do purgatório ingressando imediatamente ao céu. Irmãos, imagine! Comprar perdão é mais fácil do que esforço diligente para mudar de vida e resistir ao pecado. Não é isso mesmo? Então, resistir ao pecado nem se torna necessário. Muitos começaram a sentir grande angústia por essa atitude infame da igreja por meio de mercadoria vendida das coisas eternas e se perguntavam se Deus não faria nada para mudar aquele quadro. O que será que Deus vai fazer com isso? Lutero enchia-se de horror frente às declarações dos homens vendedores de indulgências. Na congregação onde Lutero trabalhava, os homens começaram a vir para o confessionário trazendo as certidões de absolvição assinadas por Tetzel. Mas Lutero os mandou de volta dizendo que jamais seriam aceitos a menos que se arrependessem e que tivessem mudança genuína de vida. Então essas pessoas voltavam para Tetzel pedindo dinheiro de volta. Tetzel ferveu de cólera e mandou levantar fogueiras nas praças dizendo que havia tido permissão da igreja para queimar qualquer pessoa que se opusesse às santíssimas indulgências. Lutero levantou-se então ardorosamente com sua voz ensinando ao povo que jamais ações humanas poderiam fazer o que somente Cristo pode fazer por qualquer pessoa. A graça de Cristo não pode ser comprada é o dom gratuito de Deus. E aconselhava o povo a não comprar indulgências e relatava sua própria experiência de vida. Na ocasião da festa de todos os santos era costume e as relíquias da igreja serão expostas e ali se ofereciam perdões às pessoas que visitavam a igreja. Lutero, porém, no dia anterior fixou na porta da igreja 95 proposições contra a doutrina das indulgências. Declarou que explicaria uma a uma na universidade caso alguém quisesse saber. As pessoas ao lerem voltaram felizes para suas casas e não entraram na igreja naquele dia. A explicação feita por Lutero varreu a Alemanha e se tornou assunto de todos. Imagine! Olha, nós fomos nessa igreja nós vimos esse lugar nós vimos ali e temos aqui as 95 teses de Martinho Lutero contra as vendas de indulgências mostrando a justificação pela fé. O Papa não é capaz de perdoar qualquer pecado. Martinho Lutero explicava isso e dizia que esse expediente jamais teria sido confiado a qualquer mortal e somente Jesus poderia absolver alguma pessoa. Mostrou também que o Evangelho de Cristo é o bem mais precioso da igreja. Mas em resposta a isto muitos romanistas que estavam preocupados com a igreja se levantaram felizes entendendo que Deus os havia ouvido. Aqueles que faziam uso dos mesmos valores cobrados os teólogos da época levantaram-se para defender a igreja contra Lutero e o acusaram abertamente de orgulhoso e de precipitado. Lutero defendeu-se pela verdade e pelo que já tinha sido dito. Aquilo tudo que ele tinha falado frente às dificuldades dos que viveram antes deles. Olha o que ele disse. Se essa obra é de Deus quem poderá detê-la? Mesmo sendo Deus seu principal amigo e protetor ainda assim Lutero teria muitas lutas para continuar a desenvolver a reforma. começaram então a difamá-lo imensamente. Presta atenção nisso. Satanás ele tem seu expediente quando ele não consegue levar alguém a fazer uma coisa errada ele luta para que a pessoa seja difamada para que o ouvido das pessoas que deveriam ouvir seja fechado porque a gente ouve falar mal de alguém e a gente fala não vou ouvir essa pessoa. Começou-se então a difamá-lo desonrar os seus propósitos e Lutero pensava que conseguiria que a igreja e a escola o ajudariam a fazer essa necessária reforma mas palavras de censura e reprovação vieram em resposta a Lutero porque os que estavam ao seu lado começaram a ver que para que houvesse mudança na igreja teriam que sofrer e tinham medo do sofrimento. Esclarecer o povo minaria a confiança do povo contra a igreja e isso levaria represálias e desistiram deixando Lutero sozinho com a responsabilidade do que tinham falado. Na hora mais necessária deixaram o amigo reformador. Eu quando penso nisso eu fui pensando que dor deve ter sido no coração de Lutero não é? Observe isso aqui Lutero tremia quando olhava para si mesmo um só homem opor-se às mais poderosas forças da terra algumas vezes duvidava se havia sido na verdade levado por Deus a colocar-se contra a autoridade da igreja. Quem era eu escreveu ele para opor-me à majestade do Papa perante quem os reis da terra o mundo inteiro tremiam ninguém poderá saber o que o meu coração sofreu durante esses primeiros dois anos em que eu em meu desânimo poderia dizer em que desespero me submergi mas ele não foi abandonado ao desânimo quando faltou o apoio humano olhou para Deus somente e aprendeu que poderia apoiar-se em perfeita segurança naquele todo poderoso braço. certa vez Lutero escreveu um amigo dizendo nem intelecto nem esforço darão o que a oração consegue ao estudarmos as palavras de Deus confieis isto de alguém que tem experiência própria na luta dos joelhos que isso seja uma lição para os que se veem chamados a fazerem um trabalho para Deus que as pessoas pensem devem orar clamar a Deus saibam que estas verdades suscitarão a inimizade de Satanás e todos os que amam fábulas todos aqueles que amam as coisas que não são o que Deus pede será preciso mais do que intelecto e sabedoria humana para vencer quando os inimigos o desafiavam eram enfrentados com a Bíblia e a Bíblia somente porque não podiam refutar e começou-se a ouvir em todas as partes ele é um herege ele é um herege chame a forca para ele não permita mais que vivam uma hora a mais mas Deus tinha ainda uma outra coisa para o seu servo realizar e não permitiria que ele descansasse sem ter espalhado a verdadeira luz e foram enviados anjos especiais em seu favor embora muitos que aceitaram a verdade que Lutero pregava tornaram-se objetos da ira de Satanás e sofreram morte morte terrível isso me faz pensar o Senhor Deus estava poupando o seu servo enquanto outros já tinham dado sua vida toda a Alemanha estava sendo atraída pelos seus sermões e estava se vendo nascer uma fé viva e o povo perdendo a confiança nas superstições do catolicismo e milhares estavam envolvendo seu coração em arrependimento em fé em Jesus Cristo um grande progresso espiritual começou então como há muitos anos não se via e isso moveu a ira os temores papais e Lutero foi chamado a responder em Roma acusado de heresia o que encheu de terror os amigos da verdade e temiam que Lutero fosse ao local que estava embriagado com o sangue dos santos e exigiram que Lutero fosse interrogado na Alemanha mesmo compreendeu isso? as pessoas estavam com medo você vai exatamente no local onde se está embriagado com o sangue dos santos fique aqui mesmo aqui na Alemanha assim se fez mas os que vieram em nome do Papa já tinham ordem de reconhecê-lo como herege e levaram o poder para excomungá-lo banir e amaldiçoar qualquer pessoa que estivesse ligado a ele não pense que é de se brincar olhe bem então quer dizer que eles já tinham tudo pronto eu vou ler mais um pedaço para você aqui se patenteia o verdadeiro espírito do papado nenhum indício dos princípios cristãos ou mesmo de justiça comum se pode notar no documento todo Lutero estava a grande distância de Roma não tivera oportunidade de explicar ou defender sua atitude no entanto antes que seu caso fosse investigado fora sumariamente declarado herege e no mesmo dia exortado acusado julgado e condenado e tudo isso por aquele que se intitulava Santo Pai a única autoridade suprema infalível na igreja ou no Estado nesse dia em que Lutero precisava tanto de ajuda Deus mandou Melanchthon a Vintenberg que se tornou amigo e confidente de Lutero sua amabilidade e capacidade intelectual bem como seu compromisso com as coisas de Deus timidez e resolução de caráter trouxe um brilho especial aos trabalhos de Lutero e então ganhou a confiança do povo nesse momento Ausburgo foi o local escolhido para o processo e o reformador seguiu a pé para essa viagem a viagem que ele seguiu até lá embora se espalhava a ideia de que seria preso pelo caminho e todas as ameaças não o faziam parar mesmo que seus amigos o aconselhassem para fugir e esperar um pouco em algum lugar secreto a resposta a resposta de Lutero era sou como Jeremias e já conseguiram acabar com a minha reputação mas não o farão com minha alma permanecerei e todos que quiserem defender a verdade podem esperar a morte a cada momento que resposta né a notícia da chegada de Lutero em Ausburgo deram grande alegria aos enviados do Papa e tensionavam levá-lo a renunciar com lisonjas e com amabilidade mas eles não sabiam o caráter do reformador e tiveram que ouvir Lutero usar a Bíblia para provar cada questão pediu para deixar escrito cada palavra e o fez e no entanto o dirigente papal somente colocou de lado os escritos verdadeiros de Lutero e o achincalhou de todos os gracejos zombarias escárnios e até lisonjas mas quando viu que não conseguia calar e nem refutar os argumentos e respondíveis e precisos de Lutero esbravejou abertamente olha o que foi que ele disse presta atenção olha aqui retrata-te ou mandá-lo-ei a Roma para ali comparecer perante os juízes comissionados para tomarem conhecimento de tua causa escomungá-lo-ei e a todos os seus partidários e a todos em que qualquer ocasião o favoreçam e o lançarei fora da igreja e finalmente declarou em tom altivo e irado retrata-te ou não volte mais você já percebeu que quando uma pessoa não tem argumentos ela grita ela xinga ela usa da força do medo da humilhação é assim que tem sido Lutero saiu da sala certo de que havia dito que era correto deixando a delegação papal perplexa porque pensavam que com ameaças teriam conseguido que ele renunciasse nessa ocasião foi possível fazer um grande contraste entre o reformador e o portavoz do papa humildade firmeza e controle contra o despótico e irrazoado o representante do papa nenhuma voz nenhuma palavra bíblica veio da voz do representante de Roma exclamando entre um xingamento entre uma coisa e outra dizendo retrata-te retrata-te era só isso que ele sabia falar amigos insistiram com Lutero para sair de Augsburgo e voltar para Wittenberg e ele o fez antes do raiar do dia ele saiu orando pelo caminho e confiantes na graça e merecida porém certa de Deus os inimigos ficaram surpresos e irados ao saber que Lutero tinha saído de Augsburgo enviaram então uma carta a Frederico para que o ajudasse a banir Lutero da Saxônia a única coisa que Lutero pedia era que mostrassem pelas escrituras que ele estava errado e então podia retratar-se no entanto o eleitor da Saxônia Frederico você precisa conhecer esse homem agora possuía um pouco de conhecimento das doutrinas reformadas e estava impressionado com a firmeza e sinceridade de Lutero e decidiu então que se provasse que Lutero estava em erro resolveu então antes disso ele não tinha por que condenar Lutero então ele resolveu tornar-se seu protetor olha que coisa boa né e sempre Deus se levanta para ajudar o povo deixa eu te dizer o que foi que Frederico disse olha bem nisto que o doutor Martinho compareceu perante vós em Augsburgo deveriam estar satisfeitos não esperávamos que vos esforçasseis por fazê-lo retratar-se sem o haver convencido de seus erros nenhum dos homens doutos de nosso principado me informou de que a doutrina de Martinho seja ímpia anticristã ou herética o príncipe recusou-se além disso enviar Lutero a Roma ou expulsá-lo de seus domínios você sabe né Frederico estava certo fala como que pode vocês não provaram nada pela bíblia aliás não foi lido um texto para prová-lo para provar a ele que ele estava errado o eleitor Frederico percebia que a sociedade e o prelo estavam corrompidos e animou-se secretamente em ver que Lutero estava a trabalhar para reformar o que estava claramente errado via também que Lutero era muito respeitado e assíduo em seu trabalho na universidade e que a cidade de Vintenberg agora não era mais palco de procissão absurda por causa daquelas relíquias e sim um centro de estudos e de crescimento intelectual e moral jovens vinham de todas as partes para conhecer e ver de perto participar dos trabalhos de Lutero e a cidade encheu-se de peregrinos mas peregrinos cultos e de boa reputação louvando a Deus porque a bíblia estava em suas mãos que lindo isso né por essa época Lutero não pensava em sair da igreja romana mas queria que fossem vistos os erros que fossem corrigidos para a liberdade do povo isso é muito bonito Lutero não tinha uma ideia de que a igreja estivesse tão errada seus escritos ganharam a Itália Holanda França Espanha Suíça e na Inglaterra seus escritos eram recebidos como palavras de vida milhares estavam a despertar do mortal torpor para alegria e esperança de uma vida de fé Roma no entanto espalhou a notícia de que quem matasse Lutero estaria sem pecado um homem pegando uma arma um dia foi ao encontro de Lutero e perguntou se ele tinha medo da morte mas Lutero disse bravamente minha vida está nas mãos de Deus ele é o meu escudo ele é a minha proteção então o homem que estava armado empalideceu e fugiu como se estivesse na presença de anjos do céu imagine isso Roma estava decidida a terminar com a vida do reformador suas mensagens eram ouvidas nos conventos nas escolas nos botecos nos castelos nobres e simples estavam sendo avisados pelo que sabiam vir de Lutero ao revelar a palavra de Deus a todo mundo por esse tempo Lutero estudou os escritos de Hus e percebeu que ele e Hus tinham a mesma mensagem a mesma mente sem saber num apelo ao imperador Lutero descreveu certa vez que se impressionava que o homem que se intitulava vigário e Cristo se sinta como dono do mundo quando Cristo se dizia servo de todos e que o reino dele não era deste mundo receio que as universidades se revelem como portas do inferno a menos que seja nela estudada as escrituras dizia Lutero eles sabiam ele sabia que as escolas as universidades não ensinavam a palavra de Deus então uma luta começou a ser travada na Alemanha de um lado os inimigos pedindo que Lutero fosse banido do outro os amigos da verdade com o estandarte levantado bem alto dizendo para que ele permanecesse deu-se então 60 dias para que o reformador e seus adeptos fossem excomungados sabe o que é excomunhão? a pessoa seria banida sem contato com seus tratado como proscritos a quem se deveria perseguir até a exterminação total Lutero não temeu e disse o que tiver de acontecer acontecerá e sendo que o próprio Cristo morreu por nós então coisa fácil é morrer pela verdade e quando a bula papal chegou ele a considerou falsa dizendo é ao próprio Cristo que eles condenam sinto-me feliz por sofrer o que estou sofrendo e agora sei que o Papa é o próprio anticristo e que o seu trono é o próprio trono de Satanás todavia além da ordem de Roma não ficou sem efeito a tortura e a prisão eram essas as armas com as quais eles conseguiam forçar a obediência então muitos temiam por sua própria vida e começaram a declinar da reforma e a reforma parecia ponto de terminar Lutero porém permaneceu firme e declarou abertamente que estava a ponto de sair da igreja católica romana e na presença dos alunos e de todos que estavam presentes Lutero queimou a bula papal e os escritos perniciosos da igreja e disse o seguinte queimo em resposta ao que eles fazem e sabia que agora estava pronta uma guerra porque isso ia chegar claramente aos ouvidos do prelo sabia que tinham sido chamado pelo próprio Deus para que essa tarefa e em favor da verdade do evangelho não desistiria por nada entretanto não foi sem luta que Lutero se preparou para sair da igreja onde tinha nascido ele escreveu certa vez o que eu vou ler para você agora olha só o que ele disse sinto cada dia mais e mais quão difícil é pôr de parte os escrúpulos que a gente absorveu na meninice ó quanta dor me causou posto que eu tivesse as escrituras ao meu lado o justificar a mim mesmo que eu ousaria assumir a atitude contra o Papa e tê-lo como conta de um próprio anticristo não era fácil para Lutero mas ele continuou porque ele sabia que esse era o correto ele sabia que ele teria que se posicionar a favor da palavra de Deus o Papa havia ameaçado e agora chegou o veredito declarando declarou Lutero amaldiçoado e a todos os que o seguissem a oposição é o quinhão de todos os que quiserem defender a verdade havia uma verdade no tempo de Lutero e é uma verdade hoje a ser defendida muitos não imaginam a responsabilidade que sobre eles repousam ao saber e terem livremente as escrituras para serem lidas os escritos santos que nos favorecem a vida e a sociedade pesa sobre nós sobre mim e você a verdade do evangelho e devemos apresentá-la ao mundo você sabe por que que isso é tão importante por favor leia isso aqui os que apresentam a verdade para este tempo não devem esperar ser recebidos com mais favor do que foram os primeiros reformadores o grande conflito entre a verdade e o erro entre Cristo e Satanás há de aumentar em intensidade até o final da história deste mundo presta atenção nisso aqui que eu vou dizer para você agora Jesus disse não é um servo maior que o seu senhor lembre-se que o que fizeram ao seu senhor ele disse se a mim me perseguiram também perseguiram a vós e se guardarem a minha palavra guardarão também a palavra de vocês preste atenção nisso ai de vós quando os homens vos disserem bem porque assim fizeram aos falsos profetas que viveram antes de vós o espírito do mundo não está hoje em harmonia com o espírito de Cristo mais do que esteve nos primitivos tempos e os que pregam a palavra de Deus em sua pureza não serão recebidos agora com mais favor do que foram naquele tempo as maneiras de oposição à verdade podem até mudar a inimizade pode ser menos manifesta porque hoje é mais arguta mas o mesmo antagonismo ainda existe e se manifestará até o final dos tempos naturalmente meus irmãos queridos devemos parar para pensar que o que aconteceu com os nossos heróis acontecerá conosco também e qual será sua posição não está longe o dia em que novamente fogueiras serão acesas novamente você será apertado como foi o nosso herói e eu também precisamos hoje estar firmes diante do Senhor dos Exércitos isso só é possível pelo mesmo método que Martinho Lutero teve e usou a oração a busca do Senhor eu quero orar com você agora querido Deus e amado Pai em nome de Jesus Senhor ao Senhor deixar escrito cada uma destas informações para o nosso conhecimento o Senhor está nos preparando dizendo e mostrando qual é a posição da igreja romana ensina-nos ó Pai a tomar uma providência uma maneira de agir frente a isso e que estejamos em nome de Jesus prontos para esta hora em nome de Jesus eu te entrego esta pessoa a mim mesma amém Senhor que Deus abençoe você e até o próximo estudo que será o estudo número 8 o poder triunfante da verdade um abraço para você e que o Senhor Deus te encha de poder e de graça até o próximo estudo Deus te encha de если Deus te encha amém amém Amém. Amém.